Eu nem sei de nada não Minha voz é vento E eu sussurro o tempo Pra você olhar Quanto de doer Tanto de calar Procência pro mar Eu quase vi nada não Eu senti por dentro Mas o pensamento Não dá pra trancar Tanto de perder Quanto de sangrar Procência caminhar Põe essas folhas e banha-se Bens e pede pra salma Agradece três ave maria Faz teu caminho de bênção Lembra que o mundo mais lindo Só tem pedra pequenina Põe essas folhas e banha-se Bens e pede pra salma Agradece três ave maria Faz teu caminho de bênção Lembra que o mundo mais lindo Só tem pedra pequenina Eu nem sei de nada não Minha voz é vento Eu sussurro o tempo Pra você olhar Quanto de doer Tanto de calar Procência pro mar Procência pro mar Eu quase vi nada não Eu senti por dentro Mas o pensamento Não dá pra trancar Tanto de perder Quanto de sangrar Procência caminhar Põe essas folhas e banha-se Bens e pede pra salma Agradece três ave maria Faz teu caminho de bênção Lembra que o mundo mais lindo Só tem pedra pequenina Põe essas folhas e banha-se Bens e pede pra salma Agradece três ave maria Faz teu caminho de bênção Lembra que o mundo mais lindo Só tem pedra pequenina Põe essas folhas e banha-se Bens e agradece-a Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh